Música Boa tarde pessoal, eu sou o Marcos, estou aqui para convidar vocês para a segunda rústica missioneira Desafio 10 milhas, que vai acontecer no dia 15 de dezembro, às 8 horas, em São Miguel das Missões Então vocês acessem o nosso site lá, eu também vou deixar o link logo aqui abaixo para vocês derem um clique e se inscrever, tá? Qualquer dúvida, lá tem todas as informações E eu vou pedir um favor para vocês, se inscrevam no canal se não for inscrito, deixem um like aí para fortalecer o nosso canal aí, tá? Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!